Esse canal tem uma parceria com Team Game BR com muitos games. Se inscreva nos nossos canais, deixe seu like e comente. Os links estão da descrição abaixo. Livro Mentes Tranquilas Almas Felizes Capítulo 2 Eu estou certo e você está errado. Você alguma vez já esteve absolutamente convicto de que estava certo sobre alguma coisa? Sua mente parecia ter arrumado um armazém de fatos e detalhes para provar que você estava certo e, no fim, você estava errado. O que você fez? Admitiu o erro ou ficou insistindo em achar uma maneira de defender sua posição? No passado, quando meu marido e eu estávamos assistindo a um filme ou programa de televisão, muitas vezes discutíamos sobre que atores ou atrizes estavam desempenhando os papéis de tal ou tal personagem. A mim parecia que Dave achava que Henry Fonda havia desempenhado metade dos papéis de todos os filmes. Olha, ele exclamava ao começarmos a assistir a um filme na televisão, Henry Fonda está nesse filme. Esse não é Henry Fonda, eu respondia, e começávamos a discutir e a implicar um com o outro. Ambos estávamos com tanta vontade de ter razão que insistíamos em ficar acordados por mais tempo do que deveríamos, somente para poder conferir os créditos finais e jogar um na cara do outro. Eu não disse. Por que querer tão desesperadamente ter razão? Por que é tão difícil admitir estar errado? Por que é tão importante assim vencer em um desacordo? Por muitos anos eu sofria de baixa autoestima e, para ter alguma confiança, tinha que estar certo o tempo todo. Então eu discuti e fazia esforços tremendos para provar que estava certa. Sempre havia alguém me desafiando, e eu vivia frustrada, tentando convencer as pessoas de que eu sabia do que estava falando. Foi somente quando minha identidade se enraizou em Cristo que comecei a vivenciar liderdade nessa área. Agora sei que meu valor não está em toda essa aparente segurança, mas sim no fato de que Jesus me ama o suficiente para morrer por mim e oferecer-me uma relação pessoal com Ele. O orgulho quer desesperadamente parecer bem, parecer inteligente, ser admirado, até para nós mesmos. Por que eu tinha de estar certa? Por que meu orgulho estava em risco? O orgulho quer desesperadamente parecer bem, parecer inteligente, ser admirado, até para nós mesmos. É como está dito em Obadias 3, a arrogância do seu coração o tem enganado. O orgulho nos engana e nos faz pensar que estamos certos, quando estamos de fato errados. O orgulho quer desesperadamente dar prazer à carne, a qualquer custo. A carne, se não estiver sob o controle do Espírito Santo, faz tudo o que estiver a seu alcance para conseguir o que quer, dê-me o que quero, quando eu quero, do jeito que eu quero, e agora. Esse é o grito de todos nós, alienados do Espírito de Deus. O orgulho não pode conduzir-nos à vitória. Não há esperança de paz sem uma disposição para humilharmo-nos. A palavra de Deus ensina que o orgulho leva à destruição. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo, antes da queda, Provérbios capítulo 16, versículo 18. O orgulho quer arrasar com o outro para erguer a si mesmo. Quando temos orgulho em nosso coração, nossas palavras tornam-se julgadoras e desagregadoras, provocando todo tipo de insatisfação e problemas em nossos relacionamentos. Corações arrogantes, palavras desagregadoras às palavras são receptáculos de poder. Mas podem conter tanto a força criativa quanto a destrutiva. Contém a força de Deus ou a força de Satanás. A resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Provérbios 15 horas e 1. E o falar amável, com seu poder de cura, é árvore de vida. Provérbios capítulo 15, versículo 4. Uma resposta suave traz a paz no meio da turbulência. Um falar amável é poder de cura. Tiago nos alerta sobre o poder negativo das palavras, que podem causar mágoa e desagregação. A língua é um fogo. É um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Giena, Tiago capítulo 3, versículo 6. As palavras erradas ou as palavras ditas no momento errado podem certamente começar o fogo, particularmente quando são palavras de julgamento, crítica, fofoca e maledicência. O julgamento diz, você tem um defeito, eu, não. Um exemplo da destruição causada pela arrogância e pelo julgamento pode ser encontrado em Lucas capítulo 18, versículo 10 ao 14. Dois homens subiram ao templo para orar, um era fariseu e o outro, publicando o coletor de impostos. O fariseu, em pé, orava no íntimo, Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos de corpo e alma, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho o ponto. Mas o publicano meramente ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito, dizia, Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador, ponto. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado, perdoado e tornado reto diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Perceba que o orgulho irá nos perseguir mesmo na privacidade da oração. Falamos a nós mesmos que estamos orando sobre os defeitos de outra pessoa, mas talvez estejamos operando com base no espírito crítico e de julgamento que Jesus condena. Perceba que o orgulho irá nos perseguir mesmo na privacidade da oração. Porém, antes que nosso orgulho nos leve a apontar um dedo em julgamento ao fariseu dessa parábola, deixe-me fazer uma pergunta. Não somos também culpados, às vezes, quando se trata de discutir a Bíblia. Uma pessoa pensa determinada coisa, outra acredita em outra. Dizemos uns aos outros, sua interpretação está errada. Ficamos insistindo em nossos argumentos e tentando convencer o outro. Logo são ditas palavras que não poderão ser retiradas, e os relacionamentos são danificados. Há algum tempo, contratamos três novos empregados para os ministérios Joyce Meyer, todos muito jovens e precisando de alguns anos para crescer junto ao Senhor. Logo após terem começado, recebi relatórios de que outros funcionários naquele departamento sentiam conflito e desagregação entre esses três novos funcionários, por conta de seus debates sobre vários trechos da Bíblia. Dave e eu conversamos com esses três empregados, e felizmente, eles receberam nossas correções. A porta para as discussões estava fechada, e a discórdia cessou. Discussões e julgamentos suscitados pelas Escrituras são resultado do orgulho espiritual. Esse é o mais repulsivo tipo de orgulho para o Senhor. Portanto, esteja alerta, porque Satanás adora quando os homens estão desagregados. Paulo escreveu aos cristãos de Éfeso, Nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os espíritos mestres que são dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais sobrenaturais. Efésios capítulo 6 versículo 12 Se queremos derrotar Satanás e desfrutar de relacionamentos livres de problemas, temos que trocar o orgulho pela humildade, manter nossa boca fechada e seguir o comando do Espírito Santo. Trocar o orgulho pela humildade Se queremos derrotar Satanás e desfrutar de relacionamentos sem problemas, temos que trocar o orgulho pela humildade, manter nossas bocas fechadas e seguir o comando do Espírito Santo. Se não estamos dispostos a nos humilhar, não podemos ter esperança de relacionamentos pacíficos. Enquanto acharmos que sabemos tudo, não sabemos nada. Quando acreditamos que temos ainda muito a aprender e paramos de exibir nossas opiniões, nós finalmente chegamos ao ponto em que o conhecimento pode começar. O apóstolo Paulo afirmou, pois decidi nada saber, nada conhecer, nada exibir de conhecimento, entre vocês, a não ser Jesus Cristo, o Messias, e este, crucificado, 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2. Paulo não somente era um fariseu, mas chamava a si mesmo de filho de fariseus, Atos capítulo 23, versículo 6. Além de um dos principais fariseus, era extremamente instruído. Ainda assim, ele diz que preferia esquecer tudo o que conhecia a fim de saber de Jesus Cristo, o Messias, e este, crucificado. Com o passar dos anos, descobri que tenho que ser pregado à cruz com Jesus, regularmente, se quiser me manter longe do orgulho. Tenho também que saber de Cristo e, deste, crucificado. Muitas e muitas vezes não compreendemos afirmações como essa nas palavras de Deus, então passamos por elas e deixamos de aprender uma importante lição. O livro de Romanos diz que não iremos reinar com Cristo se não quisermos sofrer com ele. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo, partilhando com ele sua herança, se de fato participamos dos seus sofrimentos. Para que também participemos da sua glória. Romanos capítulo 8, versículo 17. Vamos tratar mais sobre o significado disso no capítulo 15. Eu agora desfruto de uma vida pacífica, mas tenho que passar também pelo sofrimento que é o aprendizado da crucificação de meu orgulho. Também tenho que aprender a parar de discutir. Manter a boca fechada. As palavras erradas são como combustível em uma fogueira. Quanto mais despejamos, mais o fogo cresce. O único jeito de acabar com as chamas é retirar o combustível. A única maneira de parar ou evitar um desacordo ou uma discussão é parar de falar. Quando alguém nos insulta ou fere nossos sentimentos, somos muitas vezes tentados a responder a partir de nosso orgulho ferido. Mas seria mais sábio ignorar o insulto e deixar Deus lidar com essa pessoa. Temos que desistir de querer provar que estamos certos e que todo mundo está errado. Irônico que muitas discussões sejam sobre questões insignificantes. O apóstolo Paulo nos alerta sobre esse tipo de conversa em 2 Timóteo capítulo 2 versículo 23 e 24. Evite tranque sua mente contra. Não se envolva com as controvérsias tolas e inúteis mal informadas, não edificantes, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas, sim, ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente, preservando a paz, deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Note a palavra tolas no versículo 23. Esse termo indica aquilo que é desprovido de importância e não faz diferença quando diante do que é realmente importante. Acredito que o versículo significa, na verdade, algo como, fique fora de conversas em que ninguém sabe sobre o que se está conversando e todos estão discutindo a respeito de nada. Tantas vezes nosso orgulho nos mantém discutindo sobre assuntos que não fazem a menor diferença a ninguém. Nosso coração orgulhoso recusa-se a permanecer quieto porque o orgulho exige que seja mantida a nossa voz, que seja nossa a palavra final. Eu era uma especialista em tentar convencer os outros de que meu jeito era o jeito certo. Porém, como o Espírito Santo me condenou nessa área, aprendi a manter minha boca fechada quando me encontro no meio de um desacordo. Sei que tenho que me retirar, ficar quieto e confiar que Deus irá tomar conta da situação. Pode acreditar em mim, já evitei uma porção de discussões ao me recusar a atiçar a fogueira das desavenças com minhas palavras. Meus relacionamentos e minha vida são bem mais pacíficos quando deixo o convencimento a cargo do Espírito Santo. Quando alguém nos insulta ou fere nossos sentimentos, o orgulho nos tenta dar uma resposta baseada em nossas emoções magoadas. Mas eu prefiro viver em paz a fazer tudo do meu jeito. Você não? Siga o comando do Espírito Santo. Tanto Dave quanto eu aprendemos a ouvir o Espírito Santo nessa situação. Há ocasiões em que simplesmente não concordamos. Meu marido não é uma pessoa difícil de se conviver. De fato, ele é bem maleável e receptivo. Mas há questões em relação às quais ele e eu temos sentimentos fortes, e ninguém irá convencer nenhum dos dois de que está errado, a não ser o próprio Deus. Algumas vezes Deus convence Dave, em outras, me convence. Se eu levanto a questão, tentando convencer Dave, a harmonia em nosso relacionamento é destruída e a discórdia entra em nossa vida. Se eu me humilho sob a poderosa mão de Deus e o aguardo, aprendo que ele, e somente ele, tem o poder de convencer meu marido em certas ocasiões. Agora, cada vez que Dave e eu somos tentados a defender nosso orgulho ou insistir que estamos certos, Deus permite nos dizer, eu acho que estou certo, mas posso estar errado. É impressionante a quantidade de discussões que evitamos ao longo dos anos usando esse simples ato de humildade. Descobri que, quando obedeço ao comando do Espírito Santo, o relacionamento pode voltar a ser harmonioso. É certo que, por vezes, devemos nos pronunciar e confrontar as pessoas. No entanto, é vital que sejamos sensíveis ao Espírito de Deus em cada situação. Às vezes, estou cheia e quero dizer a alguém que ele ou ela não vai mais me tratar mal ou tirar vantagem de mim. Mas não importa quanto eu queira confrontar esse indivíduo, o Espírito Santo persistentemente me avisa para deixar isso de lado. Outras vezes, eu não quero conversar com determinada pessoa sobre um assunto, mas Deus me informa que eu tenho que fazê-lo. Quando esse é o caso, eu escolho minhas palavras com cuidado para que minha fala seja baseada na sabedoria, em vez de ser calcada na emoção. Estou cuidadosamente atenta ao impacto dos tons de voz e da linguagem corporal. Aprendi que, mesmo quando as palavras erradas acendem o fogo, as palavras certas podem apagá-lo. O livro dos Provérbios nos diz Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Provérbios 12 horas e 18 Além disso, o insensato revela de imediato o seu aborrecimento, mas o homem prudente ignora o insulto. Provérbios 12,16 Nosso modelo Se queremos desfrutar de relacionamentos harmoniosos e livres de problemas, devemos seguir o exemplo de Jesus, acusado seguidamente de estar errado, mas em nenhuma vez tentou se defender. Ele deixava que as pessoas achassem que ele estava errado, e isso não o perturbava nem um pouco. Podia fazê-lo porque sabia quem era, não tinha problemas com sua autoimagem. Não estava tentando provar nada para ninguém. Ele acreditava no Pai Celestial para fazer-lhe justiça, e podemos fazer o mesmo. Entregue a Deus sua necessidade de estar certo, e observe como seus relacionamentos irão melhorar. Você irá descobrir que uma grande força espiritual é liberada pela unidade e harmonia. Resumo e reflexão Muitos de nossos problemas estão ligados ao orgulho. O orgulho nos faz lutar para estarmos certos e enche nossa mente de auto-engano. Nós somos capazes de justificar todos os tipos de atitudes e comportamentos erroneios, mantendo a convicção de que estamos certos. Diz a Bíblia, em Tiago capítulo 3, versículo 14, Se vocês abrigam no coração inveja amarga e ambição egoísta, não se gloriem disso, nem neguem a verdade. 1. Vascule seu próprio coração e pense muito honestamente sobre uma ocasião em que esteve envolvido em discórdia. Você justificou suas ações? Descreva a ocasião. 2. Orgulho e trapaça andam juntos. Pedindo auxílio ao Espírito Santo, recorde uma ocasião de sua vida em que seu orgulho o convenceu de estar certo, apesar de estar enganado. Descreva essa ocasião. 3. A Bíblia diz que a língua é um fogo. Tiago capítulo 3, versículo 6 Descreva uma situação em que seu orgulho fez com que você dissesse alguma coisa que incitou discórdia com outra pessoa. Como suas palavras inflamaram a situação? 4. Agora, imagine que aquela situação poderia ter tido outro desdobramento se você tivesse trocado seu orgulho por humildade. O que você poderia ter dito para apagar o fogo da discórdia em vez de inflamá-lo? 5. Descreva uma ocasião em que o Espírito Santo estava comandando a dizer ou fazer algo que poderia evitar ou cessar um conflito com alguém. Você obedeceu ao comando ou não? O que aconteceu, então? 6. Certa quantidade de sofrimento é necessária para nos dar a graça de engolir nosso orgulho. Descreva uma situação em que você engoliu seu orgulho e resistiu à discórdia. Senhor, eu te entrego minha necessidade de defender, exaltar e fortalecer o ego, convencendo a todos de que estou sempre certo. Reconheço que somente tu, Senhor, é que estás certo. E mesmo que eu sinta que estou certo em algumas situações, isso jamais justifica a discórdia. Submeto minha vida totalmente a ti, escolhendo-te como meu único defensor. Submeto minha vida